O Modifier Bend permite uma modificação no objeto. Configuramos na aula anterior no menu Modifier do Command Panel, acrescentando o botão Bend. Clique em Bend, com o objeto cilindro selecionado, perceba que ele faz ângulos. Você muda a direção. Você pode mudar o Bend Access para X, Y e Z. Você ainda pode colocar um limitador, para que não afete o Bend em determinada área do objeto. Crie um cilindro. Vai em Modifier, clique em Bend. Mais uma vez, mude o ângulo do objeto. Mude a direção da angulação. Coloque uma limitação de 100. Continua igual. Marque a opção Limit Effect. A parte limitada não será mais afetada pelo modificador Bend. Terminal de Sempre escreveu uma luta escríbola do nicho, Outro er. ou seja, Never Mor deriv. Não self. Nãoising.